A CIDADE NO BRASIL Oi, você quer lutar um pouquinho? Seu tonto! Quem chamaria um deus pra briga? Aí, cara de gato, venha lutar comigo! Você vai destruir a Terra? Ele é incrível! Antes da criação, a destruição! Um deus da destruição? Não seremos seu oponente! A Terra está condenada! A galáxia inteira deixará desistir. Kamehameha! Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses! Espero vocês no cinema!